Bom galera, vamos continuando aqui no desafio do Crisal. Então nosso quinto desafio, fazer agora o N e o R. Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Estão gostando galera? Já deixa o like, se inscreva. É difícil, pois eu posto um vídeo novo aqui todo dia, às oito da noite. Se perder alguma coisa do vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Vou deixar também aqui o botão para se inscrever nas minhas redes sociais ali. TikTok e o Instagram. Então seguindo em frente aqui, desafio do Crisal, quinta parte, God of War Ragnarok. A escolha é sua. Roubo de saúde. Roubo de saúde agora. Inimigo, atraso o botão. Pouco atraso. Invasor à esquerda. Invasor à esquerda. Invasor à esquerda. Invasor à esquerda. Estão atacando! Planca esquerda! Estão atacando! Estão atacando! Fala com cima! Estou atacando! Fala com cima! Você está pegando fogo! Vai passar! Na sua esquerda! Tem que bater no noco e parar de pegar! Lá, o pequenininho! Tem outro lado! Na sua direita! Atrás de você, Kratos! Atrás de você, Kratos! Roubo de saúde concluído! Deu balzito! Deu balzito! Lá, o que? Lá! Coisa de dentro! Lá! Coisa de dentro! Lá! Lá! R Ataque pela direita É isso! Ataque por trás! Ataque pela direita Impressionante! Ataque pela direita Ataque pela direita Ataque. Não tinha pressa E agora Ataque por trás! Ataque por trás! Estupim da morte concluído! Chegou lá na arena agora! Desafio do massacre! Sobreviva até que o tempo acabe! Desafio do massacre! 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 O que é isso? Ele é de ar à esquerda! Por alto direito! 40 segundos! 40 segundos! Concluímos! Desafio do massacre concluído! Desafio número 5 Qual que faltou? Um encantamento! O F, o R foi! N, F foi! N, R foi! F, N foi! Foi todos! Qual que faltou? Os lá de cima? Não! Ainda está bloqueado! Não sei qual que é agora! 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 Que foi todos! E agora, qual que faltou? Bom, galera! Descendo esse vídeo por aqui! Então, se estão gostando, galera! Já deixa o like! Se inscrevam! E ative o sininho! Pois eu posto um vídeo novo! Todo dia! Às 8 da noite! Então, até o próximo vídeo, galera! Até mais!